Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Você é uma pessoa abençoada. Deus e o Universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo o que quer na vida. Você merece tudo o que quer na vida. Você é um dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa, e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso, e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser, basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é um empreendedor de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo, por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa, e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso, e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo, e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros, e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você é uma pessoa bem-sucedida, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa bem-sucedida, por isso você é uma pessoa bem-sucedida, por isso você está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa bem-sucedida, por isso você é uma pessoa bem-sucedida, por isso você está sempre tendo na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, por isso você sempre tem o mais. Você tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos. Por isso, você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser, basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata, por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é um empreendedor de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o Universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo, por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa, e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso, e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o Universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo, e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros, e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa que quer na vida. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa que está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso, e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um ímã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo, por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa, e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso, e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem em tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo, por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa, e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso, e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o Universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo, por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa, e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso, e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o Universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa. E adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos. Por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um ímã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa, e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso, e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo, e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros, e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada. Por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa. Por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa. E adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos. Por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você é uma pessoa grata por todo o que quer na vida. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada. Por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa. Por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros. Porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos. Por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares. Por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva. Você é uma pessoa produtiva. Porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão e demonstra isso para todas as pessoas que encontram no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos. Por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares. Por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com a sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o Universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo, por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa. E adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos. Por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um ímã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é um empreendedor de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa que adora trabalhar para a vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa, e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso, e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada. Por isso, a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida. porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa, e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos. Por isso, você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso, e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo, e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros, e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser, basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata, por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso você está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso, e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo, e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros, e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada. Por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um ímã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com a sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa. Por isso, merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você é um empreendedor de sucesso. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso, você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao Universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o Universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o Universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O Universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao Universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada. Por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa. Você é uma pessoa criativa. Por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos. Por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um ímã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa. Por isso, merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você é um empreendedor de sucesso. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso, você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao Universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o Universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o Universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O Universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao Universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontram no seu dia. Você é uma pessoa generosa, e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso, e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada. Por isso, a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada. Por isso, você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso, você está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso, você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso, você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser, basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso, e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um ímã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com a sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o Universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso, e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o Universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você é uma pessoa bem-sucedida, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa bem-sucedida, por isso você é uma pessoa bem-sucedida, por isso você está sempre tendo novas ideias de sucesso. você é uma pessoa bem-sucedidas. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs quando você acorda você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites quando você se deita para dormir fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser, basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas porque eles te ajudam a crescer. os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem sucedida. você é uma pessoa que acredita no seu potencial para fazer qualquer coisa que você quiser. você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. você cria o seu destino. você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. você pensa e sente só coisas boas todos os dias. você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para sua vida. você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. você tem uma vida feliz e plena porque o seu dinheiro trabalha para você. você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. você é próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. você é uma pessoa grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs quando você acorda você agradece pela vida maravilhosa que você tem. o seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. a primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. todas as noites quando você se deita para dormir fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. você é uma pessoa calma e paciente por isso sempre chega onde quer. você é persistente e nunca desiste. a sua força de vontade traz recompensas maravilhosas. você é uma pessoa boa por isso merece tudo de melhor na vida. você adora fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso te traz ainda mais sucesso. você consegue qualquer coisa que quiser, basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. você é um empreendedor de sucesso, a sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. você é o arquiteto da sua vida. você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. você é uma pessoa sortuda porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao Universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o Universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o Universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O Universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao Universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontram o seu dia. Você é uma pessoa generosa, e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso, e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com a sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso você está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o Universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser, basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é um empreendedor de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao Universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o Universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o Universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O Universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao Universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada. Por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa. Por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros. Porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos. Por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares. Por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo, e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros, e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser, basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada. Por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa. Por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros. Porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos. Por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares. Por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva. Porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o Universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada. Por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa, e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso, e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um ímã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo, e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros, e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada. Por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa. Por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros. Porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos. Por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares. Por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com a sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo, e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros, e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata, por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa, e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso, e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o Universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo, e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros, e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada. Por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa. Por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros. Porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos. Por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares. Por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um ímã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser, basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é um empreendedor de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao Universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o Universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo que já conquistou. Você sabe que o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o Universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O Universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao Universo, por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa, e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso, e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com a sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa. Por isso, merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso, você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa gratidão, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o Universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você é uma pessoa bem-sucedida, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você é uma pessoa bem-sucedida, por isso você está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa bem-sucedida, por isso você está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão e demonstra isso para todas as pessoas que se encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros, porque o Universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs quando você acorda você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites quando você se deita para dormir fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos. Por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa, por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser, basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com os seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs quando você acorda você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites quando você se deita para dormir fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada. Por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa. Você tem novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs quando você acorda você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites quando você se deita para dormir fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente por isso sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa por isso merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é um empreendedor... Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias pontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível, por isso você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao Universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o Universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o Universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz, porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O Universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao Universo, por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa determinada, por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. Você é uma pessoa generosa, e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos, por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso, e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa que acredita no seu potencial, para fazer qualquer coisa que você quiser. Você se veste e se comporta como uma pessoa de sucesso, porque é isso que você é. Você tem tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos. A sua vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Você é uma pessoa produtiva, porque você sempre foca em uma coisa de cada vez. Você cria o seu destino. Você sempre vê o lado positivo de tudo o que acontece com você e com sua família. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Você aceita com gratidão todas as coisas boas que o universo tem para você. Você é uma pessoa grata por poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Você pensa e sente só coisas boas todos os dias. Você sente gratidão o tempo todo e isso atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Você se sente feliz em ajudar os outros e trata todas as pessoas com muito amor. Você tem uma vida feliz e plena, porque o seu dinheiro trabalha para você. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você é próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, quando você acorda, você agradece pela vida maravilhosa que você tem. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que você faz quando acorda é sorrir, porque você sabe o dia magnífico que vai ter pela frente. Você sabe que você é uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que você já conquistou na vida. Todas as noites, quando você se deita para dormir, fica pensando nas coisas boas que aconteceram no seu dia. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, sempre chega onde quer. Você é persistente e nunca desiste. A sua força de vontade te traz recompensas maravilhosas. Você é uma pessoa boa. Por isso, merece tudo de melhor na vida. Você adora fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso te traz ainda mais sucesso. Você consegue qualquer coisa que quiser. Basta focar a sua atenção e o universo faz o resto. Você é um empreendedor de sucesso. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é o arquiteto da sua vida. Você cria a sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem várias fontes de renda e isso te permite viver a vida que você quiser. Você é uma pessoa sortuda, porque tudo sempre dá certo para você. Você sempre utiliza o seu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso, você conquista tantas coisas. Você cria a sua vida, porque você mentaliza as coisas e elas se manifestam facilmente na sua vida. Você é saudável e cheio de energia. Você é muito grato a Deus e ao universo por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que você tem. Você é uma pessoa abençoada com várias habilidades e talentos e aprende coisas novas todos os dias. Você é uma pessoa que se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Você se perdoa pelos seus erros, porque são eles que te ajudam a crescer. Você tem muito orgulho de tudo o que já conquistou na vida. Você domina os seus sentimentos, por isso você só irradia coisas boas todos os dias. Você é uma pessoa que sempre pensa positivo, porque o universo é muito bom com você. Você está sempre sorrindo, porque a sua vida é muito boa. Você é uma pessoa grata, porque consegue ver todas as coisas boas que acontecem com você. Você é uma pessoa habilidosa e sempre faz muito bem tudo o que se propõe a fazer. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. A sua energia é de uma pessoa de sucesso. Você é muito grato por tudo o que já conquistou. Você sabe que o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você tem dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa abençoada. Deus e o universo são muito bons com você. Você é uma pessoa grata pela vida maravilhosa que você tem. Você cria a vida que você quer com os seus pensamentos. Você só tem pensamentos de gratidão e prosperidade. Você é feliz porque tem tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você merece tudo de bom na vida. O universo está sempre te trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Você é uma pessoa grata a Deus e ao universo por tantas coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa grata por todo o dinheiro que você tem. Você pode comprar tudo o que quiser na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você nunca deixa nada para depois. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa que consegue tudo o que quer na vida. Você é uma pessoa que quer na vida. Você é uma pessoa determinada. Por isso você sempre conquista os seus objetivos. Você é uma pessoa que adora trabalhar para alcançar as suas metas. Você é uma pessoa criativa, por isso está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa realizada, porque tem tudo o que poderia querer na vida. Você é uma pessoa grata pela vida que tem. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Você não deixa nada para depois, porque você sabe os benefícios que vai colher agindo agora. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você adora encarar os problemas, porque eles te ajudam a crescer. Os desafios que aparecem te fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Você é um ser de amor e de compreensão, e demonstra isso para todas as pessoas que encontra no seu dia. você é uma pessoa generosa e adora presentear os outros, porque o universo sempre te traz muito mais do que você precisa. Você controla os seus pensamentos. Por isso você só tem pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Você é uma pessoa grata pelo seu sucesso e por todas as coisas que já conquistou até aqui. Você vê oportunidades em todos os lugares, por isso você é uma pessoa bem-sucedida. você é uma pessoa que acredita no seu potencial para fazer qualquer coisa que você quiser. você é uma pessoa bem-sucedida. 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 você não shall feita. você não far visa. Obrigado.